Olá, que bom te receber mais uma vez aqui no programa Fé em Ação. Para você que vê o Fé em Ação pela primeira vez, esse é um programa com parceria com a Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil. E é um prazer ter você aqui com a gente. O nosso encontro aqui na TV Novo Tempo é sempre aos domingos, à uma hora da tarde. Você também pode ver nosso programa nos horários alternativos que aparecem no vídeo. Para participar e ficar mais próximo da gente nas redes sociais, é só acessar o blog novotempo.com.br. Fé em Ação. Curta também a nossa página no Facebook e seja nosso seguidor no Instagram. Aproveite para deixar os seus comentários. No programa de hoje, vamos falar do trabalho realizado pela Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais em Bangladesh, mais conhecida como Adra Bangladesh. Hoje vamos ter uma participação internacional aqui no Fé em Ação. Vamos conhecer um pouco mais deste país e o trabalho social realizado por lá. E agora por Skype, eu converso com o pastor Landerson Santana, brasileiro e diretor da Agra Bangladesh. Olá, pastor Landerson. Está me ouvindo? Olá, estou ouvindo, sim. Tudo bem? Obrigada por sua participação aqui em compartilhar com a gente as experiências desse país. Está bom, prazer nosso. Pastor, há quanto tempo que o senhor está aí e por que escolheu esse país para trabalhar? Eu estou aqui há dois anos e meio e a gente foi escolhido, né? O chamado chegou e pela fé a gente acredita que Deus vai movendo as coisas e a gente está aqui para servir a Deus e ao próximo e poder trabalhar na agência para melhorar a vida das pessoas aqui em Bangladesh. Pastor, e esse é um país que enfrenta algumas dificuldades, né? O senhor pode exemplificar para a gente? É, com certeza. Bangladesh está entre os 30 países mais pobres do mundo, está entre os 10 países mais desafiadores para se viver, né? A capital da África é uma cidade muito difícil. É um país que foi Índia até 47, depois se tornou Paquistão em 71 e aí virou Bangladesh, né? Em 71, então enfrenta muitos desafios políticos, né? Presença de terrorismo, situações de calamidade, ciclone, terremoto, tufão. É um país bem complicado, bem difícil de se viver. Mas a ADRA está aí para ajudar, né? Então, como que tem sido a atuação da ADRA em Bangladesh? Então, a ADRA está aqui desde que o país, desde que Bangladesh se independeu em 71, já há 43 anos. A ADRA trabalha atendendo mais de 70 mil pessoas por ano. E fazemos a diferença através de diversos projetos, atendendo crianças, mulheres, homens. E com 11 projetos, nós temos hoje um atendimento que abrange 5 regiões do país. E temos trabalhado para transformar a vida das pessoas e para melhorar de diversas maneiras, de diversas formas. Pastor, agora o senhor está aí com a sua família, né? Como foi sair aqui do Brasil para ir em um lugar tão distante e com uma cultura totalmente diferente? Olha, é bem difícil, né? Uma cultura, como você falou, bem diferente. A gente está acostumado a terminar o culto, a gente cumprimenta todo mundo, se abraça. Aquela coisa bem calorosa do brasileiro, né? O brasileiro é... E aqui é a coisa assim mais, né? Sem muito toque, sem muito... Essa parte calorosa que o brasileiro tem. E um país diferente em cultura, alimentação, língua, né? A língua daqui é o Bangla. E o Bangla, a gente está estudando ainda, são 84 letras. Enquanto o português a gente tem 27 só. Os números também são bem difíceis, a gente aprende de 1 a 10, 20, 30, 40 e a gente já sabe tudo. Aqui não, aqui cada número é um diferente até 100. Então é difícil, eu não aprendi tudo ainda. Mas graças a Deus a família aceitou bem essa mudança. Minha esposa tem a mente bem missionária, né? Meus filhos. Graças a Deus está tudo tranquilo. Os seus filhos estão na escola aí de Bangladesh mesmo. E eles aprendem esse idioma ou é o inglês que eles estão acostumados por aí? Na verdade, a minha filha morou humana aqui com a gente, como missionária. Depois ela voltou para o Brasil, mora com meus pais. E o meu filho é autista. Então ele estuda em casa com a minha esposa. Mas interessante que mesmo com essa dificuldade que ele tem, com essa limitação, ele entendeu bem o que é viver, o que é ser missionário. Um dia perguntaram para ele assim, Lucas, você gosta de morar lá em Bangladesh? Aí ele olhou assim para a pessoa e falou, você sabe que Deus chamou a gente para Bangladesh, não sabe? Então a gente está lá fazendo o trabalho de Deus. E aí, agora mesmo ele está lá pintando dois rikishôs que ele tem. Rikishô é um tricíclo que aqui transporta de tudo, né? Desde gente, a carga, tem vários tipos de rikishôs. Ele tem dois e ele transporta as coisas aqui no condomínio. Aí ele está lá pintando e sempre ele está fazendo alguma coisa para ajudar. Está envolvido na missão. A minha esposa também trabalha, né? A parte de marketing e tal. Então está a família toda envolvida. Legal. Pastor, ele tem quantos anos? O Lucas tem 20 anos. É um jovem, né? A minha filha Thaís é um jovem. O Lucas tem 20, a Thaís tem 19. E tem sido uma experiência muito boa servir a Deus aqui nesse lugar. Eu acho que quando a gente tem essa visão de que está servindo a Deus, as barreiras caem, né? A gente acaba encontrando... Eu saio na rua. A Daca é um lugar muito intenso, é uma rua lotada de gente. E como nós somos diferentes, chama a atenção, né? Sexta-feira eu saí com ele, com o rikishô, que é esse tricíclo. Parei no supermercado. Quando eu voltei, tinha 50 pessoas em volta dele, olhando. É um estrangeiro pedalando, um rikishô, é muito estranho para eles, né? Geralmente, os locais é que estão lá pedalando aquela bicicleta para ganhar um trocadinho. Mas ele ama, ele ama morar aqui, ele gosta. E ele tem isso no coração de servir a Deus, né? De poder fazer a vontade de Deus, onde quer que seja. É legal destacar pela idade, né? Um jovem também participando disso. E o senhor conta aí com esse trabalho com voluntários, né? De várias partes do mundo. Se alguém quiser também se candidatar, trabalhar em Inadra, Bangladesh, como deve proceder, pastor? Então, esse ano a gente tem oito voluntários aqui, dois da Coreia, seis do Brasil. E a gente teve outros do Brasil que já serviram por dois meses, três meses. O melhor canal é através do Serviço Voluntário Adventista, né? Você pode se informar, sempre tem os chamados lá, procurar Bangladesh. e o Serviço Voluntário Adventista ou o site da Adra, adrabangladesh.org, né? www.adrabangladesh.org. Você pode se informar, pode enviar uma solicitação, um contato. E aí a gente pode estar conversando, explicando como funciona o trabalho voluntário, né? Tem pessoas que vêm para um mês, tem pessoas que vêm para um ano inteiro, né? Esse ano a gente teve um grupo, tem um grupo muito bom aqui do Brasil que está servindo. E você pode ter essa experiência diferente que pode realmente transformar a sua ideia de mundo, sua ideia de cultura, né? E aprender muitas coisas servindo a Deus aqui nessa região. Legal. Pastor, e qual que é a mensagem, então, que o senhor tem para deixar para quem está assistindo aqui o Fé em Ação e talvez tenha o desejo de participar de um trabalho como esse? Então, eu queria destacar o trabalho que a gente faz aqui, né? Nós atendemos 70 mil pessoas através de 11 projetos. E um projeto que a gente, com carinho, tem recebido apoio da Fé é uma escola. Nós temos uma escola num bairro aqui de Daca, muito carente, uma escola para 320 crianças, todas muçulmanas, 100% delas. E são crianças que moram em favela, crianças que passam realmente dificuldades e um bairro assim, com muita violência, com muito índice de crianças na rua, trabalhando, envolvendo com trabalho, que realmente é totalmente insalubre para a criança. Então, você pode fazer a diferença, né? Através do apoio da Fé, a Fé tem nos apoiado e através desse apoio a gente tem conseguido manter essa escola onde essas crianças estudam e podem ter uma oportunidade transformadora, uma oportunidade de poder virar o jogo da pobreza, virar o jogo da miséria. E você pode participar e a Fé tem nos dado esse suporte e tem nos movido para a ação aqui em Bangladesh, para continuar avançando com esse trabalho. Legal, pastor. Obrigada por compartilhar com a gente um pouco da sua experiência aí e que Deus continue abençoando o trabalho de vocês em Bangladesh. Tá bom, muito obrigado. Parabéns a ele pelo programa. Um abraço, até mais. Bom, a gente teve aí a participação do pastor Landerson, mas agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto. A gente vai aos secados e notícias da semana com Siloé Almeida. Siloé, agora é com você. Olá, tudo bem? É sempre muito bom ter você aqui no Fé em Ação. Hoje, meu convite é para você que sente o desejo de se envolver, ajudar ou quem sabe apoiar projetos sociais, comunitários e até de evangelismo. É isso mesmo. Você pode se unir à nossa federação através do projeto Amigos da Fé. O Nilton Melo é um empresário de São Paulo e agora ele fala com emoção do que é ser um amigo da fé. Vamos ver? Você que é apenas empresário ou executivo ou profissional liberal, tem a oportunidade também de participar como amigo da fé. Nós temos essa categoria de Amigos da Fé e realmente você vai ter mais sentido na sua vida participando desse projeto. Venha junto com a gente, seja amigo da fé. Obrigado, meu amigo Nilton. Agora eu quero dar um abraço para você que nos últimos meses entrou no nosso site e já se tornou um amigo da fé. Além disso, eu sei que você está falando com seu amigo, empresário, empresária e colega de trabalho para que ele, para que ela também se torne um amigo da fé. É claro que você está feliz e agora dá oportunidade para que outras pessoas vivam esta mesma experiência. A você, o meu muito obrigado. E por hoje é só. Flávia, agora segue com você. Obrigada, Siluai, pelas informações. Até a próxima semana. E ainda hoje você confere uma entrevista imperdível no quadro Histórias e Testemunhos de Fé. Fique ligado. Fé em Ação volta daqui a pouco. Olá, estamos de volta com Fé em Ação e é sempre muito bom ter a sua companhia. Para saber mais sobre o nosso programa e a federação, acesse o blog novotempo.com.br. Você também pode acompanhar a gente pelas redes sociais. O endereço aparece aqui na tela. E chegou o momento esperado. Está na hora da gente conhecer mais histórias e experiências de fé. Sérgio Azevedo, a partir de agora é com você. Obrigado, Flavinha. E hoje nós vamos receber um convidado muito especial no nosso quadro Histórias e Testemunhos. Luiz Santana, grande empresário, com atuação brilhante no Nordeste, principalmente do Brasil, mas com características interessantes da sua vida que hoje ele vai contar com exclusividade para vocês. Muito obrigado, Luiz Santana, por estar aqui em nossos estúdios. Obrigado pelo convite também, Sérgio. Bem, talvez você pense assim, o que tem a ver Luiz Santana com o Bangladesh, que foi mostrado agora há pouco, uma reportagem fantástica sobre o trabalho que é feito neste país distante, lá na Ásia. Luiz Santana, você começou como pastor, resolveu que a sua vocação era ser pastor e se tornou pastor. Chegou a pastorear durante seis anos lá pelos lados da Bahia. Mas daí, houve uma reviravolta na sua vida. O que aconteceu? Meu pai, ele tinha, durante um tempo longo, uma doença, que nós levamos ele no Hospital Silvestre e foi diagnosticado que ele teria mais seis meses de vida. E a família apelou porque o único dos filhos que ele confiaria em entregar a empresa era a minha. E eu fiquei pensando que eu poderia tocar a empresa e exercer o meu pastorado dentro da empresa e também fora nas igrejas, visitando as igrejas, pregando as igrejas, fazendo semanas de oração. E essa foi a decisão que eu tomei depois de consultar um grande amigo meu, José Viana. Ele disse, Luiz, vai por esse caminho aí que você pode ajudar muito mais a igreja do que como pastor. Mas com o tempo, você teve que deixar de ser pastor e se tornou um grande empresário com várias empresas, inclusive, que você administrou ao longo da sua vida. Agora, foi difícil você fazer essa mudança? É muito difícil porque quando você sente o chamado de Deus, você tem um drama de consciência muito forte. E isso me levou a um sofrimento muito grande. Mas eu me engajei no trabalho de construção de igrejas, escolas, ajudar pastores nos seus problemas. Me tornei também conselheiro de, muitas vezes, de pastores, participando das mesas das associações. E, às vezes, como empresário, eu podia resolver problemas financeiros que a associação não podia. Então, isso me deu uma certa tranquilidade e eu pude me dedicar durante quase 30 anos a esse trabalho. Mas aí nasce o Landerson. O Landerson foi mostrado na reportagem que vocês viram lá de Bangladesh. O Landerson fez o caminho inverso que você fez. Isso. Ele foi preparado, e você o preparou muito bem, para tomar a frente dos seus negócios. E ele, ainda jovem, vem como uma bomba para você. Não, eu quero ser pastor. Então, ele passou de um pretenso empresário, que chegou a ser, e resolveu fazer o pastorado. Qual foi a sua reação, Luiz? Você o apoiou? Você ficou perplexo? Você pediu para ele dar um tempo? Porque era a sua esperança também de continuar nas empresas? Exato. Mas eu fiquei feliz, porque meu coração sempre teve mais na igreja do que na empresa. Então, quando eu perdi o meu sucessor, eu ganhei o pastor que eu deixei de ser anos antes. Agora, você imaginava ser pastor tudo bem, como você. Você estava ali na Bahia, como pastor perto da sua família. Ele começou assim também, pastoreando no Nordeste, chegou aí para o Amazonas. Mas quando ele veio com a notícia, pai, vou ser missionário em Bangladesh. Um país, telespectador, que tem carência de tudo, e ainda sujeito a problemas de segurança, problemas de epidemias, problemas de terremotos, como recentemente aconteceram naquela região. Você não se apavorou? Olha, um grande amigo meu, pastor, me permita não citar o nome, ele me disse, se fosse meu filho, eu não deixava ele, não. E por que você deixou ele? Porque ele disse que era o chamado de Deus. E eu estive em Bangladesh, eu vi que realmente Deus chamou ele para ali. Porque a própria igreja era, a Adra era meio dissociada da igreja. Ele chegou, ele juntou. Porque Landerson, acima de ser alguém da Adra, ele é um pastor. Então, ele hoje, muitas vezes, eu vejo recolhendo de amigos importâncias, que ele não usa na Adra, ele ajuda os pastores. Só para você ter uma ideia, Sérgio, um pastor em Bangladesh, o salário total deles é 180 dólares mês. É, 180 dólares dá menos de 600 reais para a pessoa viver. E para aluguel, para tudo, não tem outra ajuda. Então, as igrejas têm muitas carências. Há igrejas que, quando tem esses temporais, são destruídas. E ele, aonde ele pode, ele está lá recolhendo algum dinheiro e, às vezes, ele me liga, a gente ajuda. E sinto que, às vezes, mais a igreja do que a própria Adra. Ter um filho tão distante e a família dele tão distante, em algum momento ele sentiu vontade de largar tudo lá e voltar? Ou ele nunca falou para você que ele estava, de alguma forma, infeliz com a situação nesse país? Olha, aqueles que convivem com o Landerson sabem, ele vive a Adra. Ele é a Adra dormindo, acordado em todos os momentos. Então, quanto maior a necessidade, mais ele se envolve. Agora, por exemplo, nesse desastre lá próximo do Everest, eu visitei um amigo no extremo sul da Bahia e ele me disse, olha, seu filho me ligou me pedindo uma oferta para... Não tem nada a ver com ele, ele é Bangladesh. E o amigo mandou uma oferta. Falando também com o Isaac Possato, ele me disse, Luiz, olha, o Landerson já me fez um apelo aqui, o Isaac está nos Estados Unidos e já estou mandando dinheiro para o Everest. Quer dizer, ele vive a Adra, está no sangue dele. Agora, interessante, telespectador, a Adra é uma agência oficial da Igreja Adventista que socorre países no mundo inteiro e não é diferente naquela região asiática. E ele começou na Adra aqui no Brasil. Agora, a Fé, a Federação dos Empreendedores, também tem colaborado para que mais pessoas ajudem o Bangladesh. Qual a importância disso, Luiz? Fundamental, por exemplo, a Adra em Bangladesh, eles têm 12 projetos e eles perderam a ajuda da Suécia, que eram dois projetos, e perderam um outro auxílio do Oriente lá, que eles ajudavam. Outro projeto, três projetos iam ser fechados. E eles foram assumidos por empresários brasileiros. Ou seja, o Brasil, apesar de não ser um país de potência de primeiro mundo, ter todas as condições, temos necessidades aqui, mas, sem dúvida alguma, a nossa igreja tem uma vocação para ajudar aonde for necessário, as pessoas que forem necessárias ao redor do mundo. Eu acho que é esse o espírito que o seu filho tem, não é? E uma outra coisa, hoje estão com eles cinco jovens, eles não têm recurso, então eles mesmos se financiaram para trabalhar o ano inteiro lá. E eu fui comunicado que está indo mais três, ou seja, oito jovens se formaram nas suas profissões diversas e foram para lá. E um pai me disse o seguinte, um desses jovens, o pai me disse o seguinte, meu filho me informou que finalmente encontrou o caminho deles. Ou seja, já está pensando em continuar no projeto Adra em algum lugar do mundo. Certamente, você, telespectador, pode também ajudar, como já foi mostrado na primeira parte do programa, aos projetos que envolvem a parte espiritual, social e educacional em Bangladesh, através da Adra, e o nosso líder, Landerson, que é o filho aqui do Luiz Santana, que faz esse belo trabalho. Nós estamos para concluir esse espaço. Eu queria, Luiz, que você desse um recado para aqueles que, quem sabe, sonham em ser missionários, e não é fácil ser missionário, é uma vocação, como você falou, e para esses jovens que, quem sabe, queiram trilhar um caminho semelhante ao seu filho. Uma das coisas que eu vi de maneira muito clara, Sérgio, em Landerson, é que, por que ele está feliz no trabalho dele lá? A graça de Deus. Não é humano você morar num país como Bangladesh, só você vendo que você vai saber o que é que existe lá, naquele meio tremendo, e estar feliz. Então, dá para a gente ver a graça de Deus. Nós estamos de passagem aqui nesse mundo. Então, todo jovem que tiver esse desejo, pode realmente se dedicar, e a graça de Deus será suficiente para preencher todo o vazio do coração deste jovem. Então, sem dúvida, é um trabalho extraordinário. Luiz, chegou o final do nosso tempo. Eu queria agradecer a você, um abraço ao Landerson, que eu espero que ele veja a gravação desse programa, e que, de longe, lhe mande um abraço no seu peito, no seu coração, pelo incentivo que você deu ao seu filho. Não se tornou empresário, mas a igreja ganhou um grande pastor. Hoje nós vamos ficando por aqui. Na próxima semana, nesse mesmo horário, temos um novo encontro. Até lá. Obrigada, Sérgio, por compartilhar essas experiências com a gente. Até semana que vem. E o Fé em Ação fica por aqui. Para rever este e outros programas, acesse o blog novotempo.com.br Fé em Ação. Nosso próximo encontro é domingo, que vem, a uma hora da tarde. Um grande abraço para você, e até o próximo programa. Tchau. Eu me via numa situação em que eu estava sentado atrás de uma mesa, e sabendo que outras pessoas estavam perecendo. Outras pessoas no mundo precisavam ouvir do amor de Jesus. E eu me coloquei nas mãos do Senhor. Eu falei, Senhor, me usa. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu fui para o colégio com dinheiro da rescisão. Tudo é um bom dinheiro. É incrível que eu tinha que pagar a faculdade, tudo. E, de repente, assim, tudo o que eu tinha acabou. Pedir para que a empresa me fizesse um acerto para vir para cá, né? Para que eu pudesse estudar, né? Ter um valor. E a empresa não quis fazer nenhum acerto. Eles, né? Até entendendo o lado da empresa, eu tive que pedir a conta. Aí eu vim para cá com na fé. Moral da história, eu cheguei no segundo ano sem ter um real sequer para comprar nada para mim. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto